Meu Deus, sou meu co-parente, ah, meu Deus, e parece que canta, ah, terem vezes, joia, meu Deus. Eu choro quando meu mestre canta, ah, meu mestre cede-me sonhador, seus cantos me fazem acreditar que um dia serei cantador. E outros, também parece sonhar, e seus cantos que vem do coração, energia que não dá pra explicar. Terem vezes, eu mestre cantar, ah, meu Deus, e parece que canta, ah, tem vezes, eu mestre cantar. Terem vezes, joia, meu Deus, eu choro quando meu mestre canta.